E aí Que golhe o botinho aí, mano? Que golhe? Deixa eu dar um beijão nesse botinho dele Vamos beber. E aí Vamos beber, you Ducky. tudo isso foi fruto de muito trabalho, de confiança no trabalho através da internet, eu acreditei e é isso, quando você acredita, você se dedica e você passa a colocar em prática tudo o que você vai aprendendo, então você começa a ter resultados. Então é claro que os resultados não aparecem já muito no dia, leva tempo, é necessário você se dedicar e também fazer investimentos, você investe em cursos, em ferramentas e também em publicidades pagas para você acelerar todo o processo e para você conseguir resultados rapidamente. Então nesse vídeo eu gostaria de partilhar mais uma conquista que eu estou tendo que é estar construindo um escritório para trabalhar com mais qualidade e também produzir mais conteúdo para ajudar as pessoas que estão buscando uma forma de ganhar dinheiro através da internet. Então era isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, um abraço e aguardo você no próximo vídeo com o escritório reformado. Eu acredito que o marketing digital tem o poder de mudar o mundo, mudar a vida de milhares de pessoas. Assim como o mundo ali, quando eu entrei no marketing digital eu não entendi absolutamente nada. Eu estava passando por uma fase muito difícil, eu estava praticamente desempregado e cheio de vida acumulada. Foi quando eu encontrei o marketing digital, eu percebi que aquilo era tudo que eu vinha buscando durante toda a minha vida. Eu passei a viver o marketing digital, eu passei a me espelhar muito na vida de muitos empreendedores que já estavam ganhando muito dinheiro com a internet. E hoje eu posso dizer que o marketing digital mudou a minha vida, é um problema. E você também tem essa oportunidade hoje de mudar a sua vida, de trabalhar com a internet. E hoje eu posso dizer que o marketing digital mudou a minha vida, é um problema. E hoje eu posso dizer que o marketing digital mudou a minha vida, é um problema. o marketing digital mudou a minha vida, é um problema. É uma situação melhor, eu posso dizer que o marketing digital mudou a minha vida. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fortaleza, 18 horas 35 minutos, horário local. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fortaleza. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fortaleza. Olá meus amigos, eu sou José Santos. E esse vídeo é um vídeo rápido. Eu estou gravando esse vídeo só para dizer que já cheguei aqui em São Paulo para o evento Fórmula de Lançamento Presencial. E por esses dias, amanhã vai começar o evento. E eu vou estar criando alguns vídeos para passar a minha vida de patroa. É o vídeo exatamente. Eu sou meu livro de 8.5.5. 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 Eu sou meu livro de 8.5. Eu sou meu livro de 8.5. Eu sou meu livro de 8.6. Eu sou meu livro de 8.5. Eu sou meu livro de 8.7. Amém. 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 Amém.